Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Agora tá tudo bem. Eu tive uma crise de fobia, de ansiedade. Uma crise, assim, não tão forte quanto lá no começo que eu tive, não. Mas foi uma crise. Sentiu os sintomas da fobia social. Quem tem ou já teve aí, sabe como é, né? É horrível. É um dos piores sintomas da depressão, é a fobia social, né? Mas eu vou deixar esse assunto pra outro vídeo. Eu queria falar hoje pra vocês sobre o desmame do clonazepam. Porque eu falei no vídeo, o anterior a esse, que eu ia falar do desmame do clonazepam. Então eu vou falar hoje sobre isso. Bom, se eu não falei, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Também. Gente, foi assim, eu durmo mal, né? Eu sempre falei aqui nos vídeos que eu tenho distúrbio de sono, eu tenho muita dificuldade pra dormir. Então eu fui ao médico e falei pra ele. Demorei um pouco aí, mas eu fui a ele, ele tava me incomodando muito. Eu acordava, eu tomava clonazepam, acordava meia-noite e não dormia mais. Eu tava acordada. Aí eu fui, esperei um tempo. Depois, quando eu vi que eu não aguentava mais, eu fui a ele. E falei pra ele, eu não tô dormindo, só tô dormindo até meia-noite, uma hora, acordo e não durmo mais. Aí ele falou, é, o clonazepam não tá fazendo efeito mais pra você. Vamos tentar o zoupidem. Eu não sei se alguém toma zoupidem. Eu acho que sim, porque eu acho que já comentaram aí nos meus vídeos que tomaram o tomo zoupidem. Bom, pra mim, foi assim. Ele falou, vamos desmamar o clonazepam e colocar o zoupidem. Aí ele me orientou a fazer assim. Passou gotas, clonazepam gotas. Doze gotas de clonazepam e um zoupidem de 6,25. Tomar junto durante umas três semanas. Mais ou menos. Tomar umas três semanas. Aí, cada semana você vai tirando duas. Aí eu fiz como ele me orientou, né? Fiz fazendo. Quando terminou o clonazepam, aí eu tomava o zoupidem às 18 horas. Porque eu acostumei, meu organismo acostumou a tomar o clonazepam às 18 horas. Eu acostumei assim. Então, eu fui tentar tomar o zoupidem às 7. Não dormi, gente. Eu não consegui dormir. Eu perdi o sono. Tomava o zoupidem. Perdi o sono. Perdi o sono. Teve uma noite que eu fiquei a noite toda acordada. Por quê? Porque o meu organismo acostumou a tomar o remédio às 18 horas, o clonazepam. Aí quando chega às 18 horas, o meu corpo, o meu organismo, o meu cérebro já pede o remédio. Aí, na época do clonazepam, só o clonazepam, eu conseguia ver minha novela. Minha nova linha de 8 horas. Deus salve o rei, né? Conseguia ver. Depois que eu comecei a tomar o zoupidem, eu não conseguia ver mais. Por quê? Porque ele é o indutor do sono, né? O zoupidem é o indutor do sono. Ele te induz o sono muito rápido. Não é igual o clonazepam que te dá um tempo. Ah, não quero ir deitar agora, não vou. O zoupidem não. Você toma ele, você tem que logo dormir. Aí, não pude mais ver minha novela. Fiquei muito triste, né? Por o quê? Mais ou menos... Um mês, mais ou menos, não consegui ver a minha novela. Aí, o que aconteceu, gente? Eu tomei zoupidem durante mais ou menos um mês. Um mês, não. Acho que foi uns dois meses. Eu não sei direito porque eu não sou muito boa com data. Não vou marcando data de nada, não. Não vou fazendo assim. Eu sou meio relaxada em relação a isso. Eu anoto, assim, agora que eu tô aprendendo a anotar as coisas. Deixar, assim, mais arrumadinho as coisas, mais organizadinho. Então, isso aconteceu mais ou menos uns dois meses. Que eu tomei o zoupidem. Aí, quando terminou... Aí, eu parei com o clonazepam. Eu parei. Já tinha dado o tempo que o médico falou. O médico falou umas três semanas. Aí, eu parei. Eu fui tirando, né? As gotas. E depois eu parei com o clonazepam. E fiquei só com o zoupidem. Ai, gente. Quem disse que eu dormi? Tomava o zoupidem 18 horas. Dormia até meia-noite. Ficava acordada. Não dormia, não. Aí, como eu tinha o clonazepam em casa. O que que eu fiz? Já que o médico... Já que não tinha problema. Porque o médico disse que eu podia tomar os dois juntos. Não tinha problema. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá, peguei. Gente, eu não tô falando pra vocês fazerem isso, não, tá? Eu só tô contando aqui a minha história. Tô contando um relato dos remédios que eu tomo. Tô falando do meu caso. Mas não faça essas coisas, não. Vai no médico e segue a orientação direitinho dele. Mas eu fiz isso. Porque ele disse que podia tomar os dois. Ele disse que eu podia tomar o zoupidem junto com o clonazepam. Aí, o que acontecia? Eu dormia até meia-noite com o zoupidem e acordava. Até meia-noite. Só até meia-noite. Aí, eu falava, meu Deus. Nenhum remédio vai adiantar pra mim? Aí, eu ia lá, pegava o clonazepam. Tomava 12 gotas. Clonazepam. Dormia. Aí, eu dormia até de manhã. Completava, assim, né? Completava o tempo, assim, pra eu dormir, né? Tirava aquela insônia minha até a hora de eu acordar. Acordava bem. Fiquei assim durante... O quê? Um mês. Voltei ao médico. Tive que voltar ao médico. Eu tive que voltar ao médico por causa desse problema do sono. Porque eu sabia que eu tava fazendo errado. Porque ele pediu pra eu desmamar, né? Errado em termo, né? Porque ele orientou a tomar os dois, mas pra desmame, né? Pra desmame. E eu fiquei tomando. Depois, porque os dois... Porque eu não consegui ficar só com o Zolpidem. O Zolpidem não tava fazendo efeito pra eu dormir a noite toda. Tava fraco pra mim. Aí eu voltei ao médico de novo pra falar sobre isso. Reclamado do Zolpidem, que não tava fazendo efeito pra mim. Fez efeito, mas... Questão de seis horas, né? De... Eu ia dormir o quê? Às sete e meia até meia-noite. Dormir essas horinhas. Porque pra mim não era o suficiente, não. Ficar com o restante da madrugada. Não aguentava, não. Pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa de dormir. Eu tenho que dormir. Aí, gente, o que acontece? Aí eu voltei ao médico pra falar sobre esse problema do... Desse problema do Zolpidem, que não tava fazendo efeito, né? E pra falar da fobia. Aí depois veio a fobia. Pesado o problema do... Do sono, né? Como se eu não bastasse, né? É... Me deu fobia. Eu me aborreci, na verdade, né? Eu tive um aborrecimento. Aí eu fiquei muito ansiosa. Primeiro eu fiquei muito ansiosa. Porque antes da fobia... Antes de um sintoma, vem outro, né? Aí eu fiquei muito ansiosa. Aí veio aquela fobia. Aí eu comecei vendo as coisas. Aquelas coisinhas. Mas aí, gente, eu vou deixar esse assunto pra outro vídeo. Porque eu vou... Eu quero contar direitinho pra vocês desde o começo. Como começou a minha fobia. Pra ficar tudo direitinho. Pra vocês saberem como que é. O remédio que eu tô tomando. Eu tô tomando. Entendeu? E é isso, gente. Vim aqui contar pra vocês. Tava com saudade também. Porque eu quero falar uma coisa pra vocês. Importante. Que é importante pra mim falar. Eu gosto muito de vir aqui. Gravar vídeo. Falar com vocês. Eu gosto muito. Se tornou um hobby pra mim. E... Eu pretendo procurar um psicólogo. Mas eu ainda não procurei. Enrolada. Não procurei ainda. Mas é isso. Eu gosto muito de vir aqui. Conversar com vocês. Eu quero agradecer também os novos inscritos. Obrigada. Eu... Poxa. Se eu estiver ajudando alguém. Eu já tô muito feliz. Sabe? Tô muito feliz. E... É... Eu tô tomando... Agora eu tô tomando outro remédio pra dormir. Que eu vou contar em outro vídeo. Tá bom? É... Não é o Zopden. Nem o Clonazepam. Eu vou contar em outro vídeo. Porque senão mistura muito assunto, né? E sobre a fobia também. Eu vou contar em outro vídeo. Então... Eu queria agradecer a vocês. De estar se inscrevendo no meu canal. Agradecer. Quero agradecer muito a Deus aqui. Aqui em público. Porque... Apesar de tudo. É... Ele tem me ajudado muito, sabe? Apesar de tudo. Ele tá sempre com a gente. Também queria falar pra vocês. Não desistir. Não desistam de nada. Quanta dificuldade a gente passa. Com esses problemas emocionais. Mas... A gente tá sempre ali, né? A gente tem que ter força. Pra poder tirar até a experiência disso. Pra poder continuar lutando. E no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso daí. Sobre as experiências que a gente tira. Na depressão. As forças que a gente tira. Que Deus dá pra gente, né? Na depressão. Eu... Esses problemas aí... Esses problemas. Qualquer que seja. Síndrome do pânico. Ou... Pobre social. Tem gente que... Tem sintomas isolados, né? Não tem... Todos os sintomas. Tem pessoas que sentem algumas coisas. Outras coisas não. E qualquer um deles é ruim. É horrível. E Deus dá força pra gente. E... Faz com que a gente consiga... É... Seguir em frente, né? Prosseguir. E é isso que eu quero falar pra vocês. Que... Ó... Continua. Continua. Força. Fé. Fé no Pai. E hoje eu queria deixar um versículo pra vocês. Que eu li. Hoje de manhã. Eu quero deixar pra vocês também. É uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é alimento, né? Pra gente. Eu creio que também pode ajudar vocês. Assim como me ajuda, ajuda também vocês. Tá escrito em Deuteronômio... Ai, desculpa, gente. Tô na voz. Deuteronômio 31, versículo 6. Olha o que tá escrito. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais. Vou ler de novo. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais. Nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor, teu Deus, é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Gente, essa palavra é muito forte. Eu sou muito grata a Deus, gente. Eu sou grata a Deus. Eu sou muito grata a Deus. Porque sempre que eu procuro uma palavra na Bíblia, Ele me dá uma palavra de conforto, de força. Essas coisas assim. Tipo essa palavra agora que eu li. E eu quero deixar essa palavra pra você e pra mim também. Pra gente não desanimar. Pra gente se esforçar. Porque Deus nunca desampara a gente. Mesmo num momento de dor. De tristeza. Essas coisas aí. Essas fobias. Essas negócios aí. Que dá na cabeça da gente. Ele não deixa a gente. Ele é nosso Pai. Ele nunca vai deixar a gente. E hoje eu quero deixar essa palavra pra vocês. E quero deixar um beijo. Um abraço. Muitos abraços. De carinho. De conforto. De luz. De Deus. Muita fé pra nós. Tá bom? Eu vou... Não vou demorar muito pra gravar o outro vídeo não. Se Deus quiser eu vou gravar rápido. Se Deus quiser. Tá bom? Tchau. Tudo de bom. Beijo. Fica com Deus. Tchau.